Salve, salve, amigos da Astronomia em Todo Mundo! Sejam muito bem-vindos a mais um Nerdologia. Meu nome é Sérgio Sacani, sou geólogo, pesquisador e divulgador científico, e no programa de hoje vamos falar sobre os impactos de objetos de escala astronômica, a importância deles para a evolução de um sistema planetário, as cicatrizes que deixam, e vamos comentar alguns impactos que marcaram a história do nosso planeta e do sistema solar. Uma das coisas mais complicadas na área da astronomia é estudar e entender como o nosso sistema solar se formou e evoluiu com o passar do tempo. A dificuldade surge por alguns motivos, entre eles, pelo fato de estarmos dentro do próprio sistema e também pela origem dele ter acontecido há bilhões de anos. Os astrônomos que estudam a origem do nosso sistema planetário fazem um verdadeiro trabalho de investigação, de detetive, atrás de pistas, evidências, peças para que no final consigam montar um quebra-cabeça mais adequado sobre como tudo começou na nossa vizinhança cósmica. Podemos dizer, sem sombra de dúvidas, que uma das principais pistas sobre o início do sistema solar está no que chamamos hoje de crateras de impacto. Os impactos que aconteceram e que ainda acontecem podem nos dizer muito sobre como tudo era por aqui, como as coisas aconteciam e como funciona a dinâmica do nosso sistema. Hoje, a importância de se estudar os impactos e as marcas que eles deixaram nos planetas é bem reconhecida, mas como em todo início de história, as coisas não foram bem assim. Durante muito tempo, se pensou que as crateras de impactos que temos na Terra atualmente não tinham sido formadas por objetos como asteroides, meteoroides ou pedaços de cometas, mas sim que eram causadas por eventos explosivos ligados a erupções vulcânicas. Gene Showmaker e David Levy foram um dos primeiros a estudar, analisar os dados e concluir que os impactos na Terra e também os impactos observados em outros planetas e objetos do sistema solar tinham uma origem cósmica. Assim, a partir da década de 1960, o estudo de impactos e de suas marcas passa a ter um papel fundamental no entendimento da história do nosso sistema solar. O primeiro bilhão de anos de vida do sistema solar foi muito agitado. Nem todos os grandes objetos haviam sido formados ainda e existiam grandes rochas vagando por aí, se chocando constantemente. Esse período ficou conhecido como o período do grande bombardeamento e foi fundamental para a evolução dos planetas. Um primeiro grande evento de impacto que tem uma influência direta com a Terra é a formação da nossa Lua. A hipótese mais aceita atualmente é que um objeto que tinha aproximadamente o tamanho de Marte, chamado de Theia, se chocou com a Terra de forma violenta. Nesse impacto, Theia foi praticamente destruída por completo, se misturando com o manto terrestre que ainda estava quente. Toda essa massa, composta de parte da Terra e de Theia, se soltou do que se chamava então um protoplaneta e formou o nosso satélite natural, a Lua. Sabemos disso hoje analisando os isótopos de determinados elementos no manto terrestre e nas amostras lunares trazidas para a Terra pelas missões Apolo. Outro grande evento de impacto que marcou e muito o nosso planeta aconteceu há cerca de 66 milhões de anos atrás. Um objeto com cerca de 11 quilômetros de diâmetro se chocou com a Terra, onde hoje é a península de Yucatán, no México. Esse impacto abriu uma cratera com cerca de 200 quilômetros de diâmetro. Mas a principal consequência desse impacto foi a extinção em massa que aconteceu com o nosso planeta, eliminando da face da Terra os dinossauros. Embora a fase de grande bombardeamento do sistema solar já tenha acabado há bilhões de anos, os impactos ainda acontecem com frequência. Os grandes objetos que poderiam causar uma catástrofe de nível global já são conhecidos, mas existem um determinado tipo de objeto que poderia causar problemas locais, em cidades por exemplo, e esses objetos precisam ser monitorados. Ao monitorar esses objetos é possível entender suas características orbitais e então fazer previsões sobre a distância em que esses objetos podem passar da Terra. Essa área hoje recebe um grande investimento e é chamada pelas grandes agências espaciais de defesa planetária. Em 1994, aconteceu um fenômeno no sistema solar que chamou muito a atenção de todos os astrônomos. Os pesquisadores observaram um cometa e, ao calcular em sua órbita, descobriram que ele estava em rota de colisão com Júpiter. Essa seria a grande oportunidade de nós, seres humanos, observarmos, sentados na primeira fila o impacto de um cometa com o maior planeta do Sistema Solar. Esse cometa era o Shoemaker-Levy 9. O cometa passou a ser monitorado e então, quando estava perto de colidir com Júpiter, o cometa foi despedaçado. Foi partido em muitos pedaços e essa verdadeira corrente de destroços continuou rumando para Júpiter. Um a um, os pedaços iam colidindo com a atmosfera do planeta e deixando para trás uma cicatriz nas nuvens de Júpiter. E nós, aqui na Terra, pudemos testemunhar esse evento de impacto incrível. Além de mostrar que as colisões ainda são normais e acontecem no nosso Sistema Solar, esse evento foi muito importante, pois permitiu que a gente pudesse estudar a atmosfera de Júpiter e entender toda a dinâmica de uma colisão planetária. Mesmo sendo a maior parte das histórias de impactos ligadas à destruição e à extinção, eles têm também uma importância muito grande para a vida. As hipóteses mais aceitas atualmente dizem que a vida na Terra e a água no nosso planeta foram trazidas pelos asteroides, que se chocaram lá no início da história do Sistema Solar. E é assim, através dos impactos que aconteceram e ainda acontecem no nosso Sistema Solar, que os astrônomos podem recolher as evidências necessárias para poderem contar as histórias de origem e formação dos planetas, além de ter uma bela hipótese para explicar a origem da vida na Terra. Gostaria de agradecer demais a todos os comentários do vídeo sobre as mulheres no programa espacial. Realmente elas têm um papel fundamental e cada vez esse papel vai ficar mais claro, principalmente agora, com o programa Artemis da NASA. O Anderson Almeida lembrou bem de uma coisa muito interessante para quem é da área de programação, quem mexe com computação, vai gostar muito. Todos os códigos usados no programa Apollo foram digitalizados e estão disponíveis no GitHub. Para quem tiver interesse, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você acessar o GitHub, onde você pode encontrar todos os códigos usados no programa Apollo. O Diogo Rodrigues lembrou bem de uma falha que eu cometi naquele programa. Eu não falei da Valentina Vladimirovna Tereshikova, a primeira mulher a ir ao espaço. Diogo, você tem toda a razão, cara. Foi uma falha gravíssima mesmo. Falei de várias mulheres importantes no programa espacial e esqueci da Valentina, que foi uma verdadeira heroína e é considerada uma heroína até hoje na Rússia. Nós vamos tentar corrigir essa grave falha fazendo um programa especial onde eu quero contar a missão da Valentina. E o Milon lembrou de uma outra falha também que eu não lembrei de falar, que eu não lembrei de comentar durante o programa, que foi da grande Peggy Whitson. Para quem não conhece, a Peggy Whitson é uma astronauta da NASA recordista no espaço. Ela já passou 665 dias no espaço e tem o recorde de caminhadas espaciais para uma mulher. Além disso, eu esqueci também de falar da grande Kate Rubbins. A Kate Rubbins acabou de voltar da sua última missão aí na estação espacial. Ela que é bióloga e já visitou muito o laboratório espacial. E tem várias outras astronautas aí que fazem muito sucesso, que são muito conhecidas também e que eu esqueci de comentar durante o vídeo. Então fica aqui a minha culpa sobre a falha aí da Peggy Whitson, da Valentina e de outras astronautas, Kate Rubbins e tudo mais. Então fica aqui e vou tentar retratar. Não vai ser só esse programa que a gente fez sobre as mulheres no programa espacial. Vamos tentar fazer um sobre só baseado em astronautas do programa espacial. E aí sim a gente vai poder comentar um pouquinho sobre todas elas. Hoje, como o programa foi sobre impactos no sistema solar, eu queria deixar aqui um recado muito legal para vocês. No dia 30 de junho a gente comemora o Asteroid Day. O Asteroid Day foi criado pelo Brian May, o guitarrista do Queen. E todo dia 30 de junho é comemorado esse evento em homenagem ao grande evento de Tugunska, que aconteceu no dia 30 de junho de 1908. E esse ano, dos dias 25 a 30 de junho, nós teremos várias atividades online. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o canal, onde vão ser transmitidas esse ciclo de palestras sobre o Asteroid Day. Então eu espero todos vocês lá. Já aproveita, deixa aí aquele tapa no dedão, aquela voadora com tudo no peito do like. Não esquece, passa lá no Space Today também, onde eu posto vídeo todos os dias sobre temas de astronomia. Vejo vocês lá. Um grande abraço. Fui. Fui.